Boa noite a todos, terça-feira 8 horas, Opa Oficial está no ar. Hoje nós vamos conversar com um ator que eu trabalhei algumas vezes, eu acho que os quatro trabalhos que ele fez na Globo, eu acho que eu estava com ele, se eu não me engano. Ele ganhou notoriedade depois do primeiro trabalho dele na TV, interpretando Siri de Malhação em 2006, depois ele fez inúmeros trabalhos na Record, como Mutantes, Pecado Mortal, Vidas em Jogo, trabalhou comigo em Haja Coração, Orgulho e Paixão, Salve-se Quem Puder. Marcos Pitombo! Vem pra cá, queridão! Marcos Pitombo! Aí, ali! Beleza! Ô, meu vizinho! Pois é, como é que tá? Pô, as coisas estão melhores agora, né? Graças a Deus. Quer dizer, a gente pelo menos está vendo uma luz aí no fim do túnel, né? Com essa vacinação, graças a Deus. Graças a Deus, cara. Não, muito louco, porque a gente, apesar de ser vizinho, a gente não se encontrava, porque a gente se encontrou, né? Exato, exato. Eu costumava cruzar com você ali andando aqui na rua do Jardim Oceano, com a cara, e a gente não sabia mais, né? Não, é, foi um período bem complicado, né? Eu acho que todo mundo sentiu muito isso. Tanto como você, acho que eu também. A gente trabalhou durante esse período, mas depois, acho que foi todo mundo pra sua casa, rezando pra essa vacina chegar. E acho que... Ufa, né? Graças a Deus, a gente tá vendo um horizonte um pouco melhor agora. Não, pois é, o que foi aquilo, né, Marquinhos? Pois é. A gente tem que interromper uma novela no meio, né, cara? Foi um troço muito assustador, cara. Aquilo que a gente vivia. Eu nunca vou esquecer, o estúdio que eu tava dirigindo foi o último estúdio antes de a gente parar, né? Sim. E foi um momento tão difícil eu agradecer no microfone pras pessoas, que agora nós vamos dar uma parada, a gente não sabe muito bem ao certo, quando é que a gente volta. Pois é. Falei, nossa, foi muito difícil, cara. É, não, eu vivei aquele momento, mas ao mesmo tempo a novela me salvou, né, em muitos aspectos, porque também tá ali, de uma certa forma, envolvido num trabalho, né? Estávamos todos nós naquela mesma situação, né? Então, o trabalho ali me salvou no melhor sentido, sabe? Na cabeça, tá ali com todo mundo. Foi um momento importante ali na minha vida que vai ficar marcado, com certeza. Ainda teve uma questão de continuidade, né? Que a Sabrina saiu e voltou grávida, ainda teve um plus ali, né? Que deu uma emoção a mais ali naquele finalzinho. Pô, foi super emocionante. Foi, foi sim. Marcou a história pra nós todos, né? Legal, cara. Mas eu vi você falando aí, realmente, a gente teve alguns trabalhos juntos, né? Eu acho que nessa minha retomada aí na Rede Globo, eu acho que fizemos três, com certeza. E Babilônia, você tá? Malhação, Malhação 2006, cara, eu cheguei a pegar o iniciozinho do teu personagem, o Siri, não era isso? Sim, 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 sim. É. Eu peguei o teu personagem, o Siri, mas eu ainda era assistente de direção, né? Na época, né? Aí eu segui pra outros caminhos, mas também seguiu pra outros. Você fez um monte de trabalho na Record, incríveis, maravilhosos. É, foi legal. Quando você voltou pra Globo, eu estava lá como diretor, então... É, é, foi muito bacana esse reencontro também. Eu caminhando por um lado, você também, né? Enfim, prosperando, virando um super diretor, né? Já tinha um talento e uma liderança muito boa, mas eu pude ver ali na prática, foi muito legal. E o amadurecimento do nosso trabalho, né? Porque foram três trabalhos em sequência. Eu acho que foi uma afinidade legal ali no final. A gente já tinha uma sintonia, já entendia mais ou menos qual era a sua proposta. A gente já se entendia o tempo mais ou menos de cada um. Era legal porque você é um cara que compreende muito bem as necessidades e as... E as limitações, porque todo mundo é ser humano, né? E aí eu falava assim, ali, eu posso te entregar um negócio, mas me ajuda aí. E aí você, não, vamos lá, vamos tentar dar um jeito. Era mó barato. Não, vou te falar, Marquinhos, não é ralgação de seda, não, cara. Mas eu sempre admirei muito, cara, a tua humildade, entendeu? Acho que você sempre foi um ator absolutamente disciplinado, com horário, com texto na ponta da língua e com doçura quando tratava as pessoas, com humildade. Você sempre trocava muito com o diretor, né? Você conversava sobre as cenas, eu via realmente sempre em você uma preocupação em fazer aquela cena da melhor forma possível. Como a gente saiba que televisão é uma coisa feita a toque de caixa e muitas vezes a gente não dá o devido carinho, devido a atenção, né? Pra aquela cena, porque é muita cena pra gravar. Eu sempre vi que você é uma preocupação genuína de fazer a coisa com qualidade máxima. E você é um daqueles poucos atores que chegavam pra mim e falavam assim, Alê, eu consigo fazer um melhor. Eu acho que eu consigo ter uma emoção melhor. E eu fazia novamente e realmente você entregava uma emoção mais genuína. Porque não é muito comum, não, cara. É, não, porque ainda tem isso, né? A gente ainda tem que confiar no diretor de saber se ele tá falando assim que é isso. A gente tem que entender que é aquilo. Eu acho que assim, eu sempre compreendi em primeiro lugar que ali é ser humano com ser humano e todo mundo ali é gente. Então isso já inicia um trabalho com o pé direito muito gostoso, que é um trato pessoal com todo mundo. Eu dou bom dia pra todo mundo, pra todo mundo que tá ali da nossa equipe, tá contribuindo pra aquela criação coletiva. E na hora do set, é isso, é trocar com o meu diretor aquilo que eu imaginei. Porque na hora que a gente vai fechar a cena, né? Contigo, com a minha parceira, com o parceiro de cena, com as limitações do dia, com as indicações de câmera, de luz, de som, a gente fecha na hora. Então se a escuta não tá aberta, se eu não tô disponível ali pra trocar com você, pra perguntar se é possível aquilo que a gente imaginou lá atrás, né? Se colocar em prática. Então tem que amarrar tudo, tem que ser disponível, tem que ouvir. Então acho que isso que eu sempre levei pro set, né? Uma entrega e uma abertura também pra receber, né? Novidades. Porque não é o que eu quero fazer, é o melhor que a gente pode entregar. Então eu não sei de que forma a minha parceira vai falar, eu não sei qual é a limitação do dia, se vai tá chovendo, se não vai tá, se vai tá ventando, se não tá. E eu acho que o barato é você conseguir captar aquele momento real, né? Então é essa que é a brincadeira. E só vai fechar na hora. Por isso que, acho que o que vale, né, que você me falou, obrigado pela elogia, de tá preparado, né, de saber exatamente o que tem que ser feito, pra poder chegar lá na hora e curtir, brincar, fazer uma outra coisa que foi pedido naquele momento. Eu acho que é um pouco por aí. Legal, legal. Marquinho, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Apesar de se conhecer há muito tempo, ter conversado muito, tem coisas que eu não sei a tua vida e eu adoraria saber, cara. Assim, eu sempre fico curioso. Como é que você se descobriu ator? A primeira vez você falou assim, eu levo o jeito pra isso, eu quero isso, mesmo porque você tem uma carreira que começou, na verdade, como modelo, né? É, foram coisas em paralelo. Foi um pouco curioso. Porque o que acontece? Eu sempre fui de uma escola muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, que se chama Colégio de São Bento, que prepara pro vestibular, né, aquele primeiro lugar no Enem, talvez as pessoas saibam mais ou menos do que se trata, né? Ele só te prepara pra medicina, engenharia e direito. Eu já queria fazer odontologia, já era meio que ovelha negra ali do negócio. Não tinha muito espaço pra fazer artes cênicas ou coisas do tipo. Então estamos juntos, porque eu também era do santo. Eu era santo agostino. Pronto. Ah, então você sabe exatamente do que se trata. É isso. Nós somos ovelhas negras, hein? Exato, exato. Pois é. Quer dizer, não tinha nenhum espaço pra nada artístico, né? E o mundo é tão amplo. Hoje em dia a gente vê aí tantas possibilidades artísticas, não só no nosso trabalho de artes cênicas, mas de um modo geral. Bom, mas eu tava sendo preparado pra vida praquilo, né? Eu passei pra FRJ, comecei a cursar odontologia, mas não gostava. Então aí já foi o primeiro lugar que eu fiquei muito frustrado. e busquei teatro pra me soltar, pra me desinibir. Tinha muito uma parte de apresentação de trabalho, venda de produtos, uma parte acadêmica dentro da odontologia, que eu falei, ah, talvez eu não vá curtir o atendimento, mas tem uma outra área que é tão grande, enfim. E comecei a fazer em paralelo. Foram três anos fazendo teatro no final de semana e cursando odontologia na FRJ. E aí as coisas foram meio que acontecendo, né? Por conta desse curso que eu fazia há três anos, eu fui chamado pros testes na oficina de atores na Rede Globo, passei e comecei. Aí eu fiz a oficina de atores, um ano. Só pra explicar por que eu não sou dentista, né? Porque eu tava com três anos de odontologia, tranquei. Então eu fiz um ano de oficina, um ano de malhação. Tranquei, fui jubilado da faculdade, mas ao mesmo tempo a minha carreira como ator aconteceu. Então foi um pouco por aí, né? Eu tive que ter que tomar umas decisões muito rápidas, eu tive que confiar na minha intuição, mas ao mesmo tempo foram três anos estudando, três anos me preparando, três anos correndo atrás de um sonho pra quando a oportunidade veio, eu abracei e as coisas aconteceram. E a carreira de modelo foi um hiato que é história pra contar. Porque eu precisava de foto na oficina de atores da Globo. E aí, por acaso, a esposa do meu pai, na época, trabalhava na Mega, uma agência de modelos. Eu fui lá bater, pô, precisava de uma foto e tal, e foi aí que tudo aconteceu. Fiz umas fotos, essas fotos ficaram na agência, e aí eu fui chamado pra um trabalho que, por acaso, era na China. Então, quer dizer, a minha vida deu um S, e quando eu tava na China, eu recebi a notícia da oficina. Aí eu larguei tudo. Então, quer dizer, eu larguei uma coisa uma vez, depois eu tive que largar de novo, porque era o que eu queria. Eu fui bem decidido na minha intuição, naquilo que eu queria. E aí fiz a oficina, fiz a oficina com uma turma bacana, Grazi, Armando Babaioff, Tosi, enfim, uma turma super bacana. E aí, logo depois, entrei em Malhação. E aí, foi quando a gente conheceu. Agora, como é que foi o apoio familiar, cara? Então, graças a Deus, as coisas aconteceram. É óbvio que, pra minha família, que sempre teve aquele direcionamento super tradicional, me ver tentando abrir mão de uma faculdade pública, foi um pouco angustiante. Mas eu demonstrei não só vontade, como determinação. E as coisas, graças a Deus, aconteceram. Porque também tem isso. Porque as coisas aconteceram. A gente sabe que o mercado é muito complicado. Enfim, no meu caso, graças a Deus, quando eu tive as oportunidades, eu consegui abraçar. Mas é um pouco isso. acho que tem que se preparar antes. Não dá pra você querer se preparar depois. Eu acho que é super importante o ator, o profissional, compreender que ele tem que investir em si, em diversos aspectos. Seja numa aula de canto, numa aula de corpo, os cursos, que são fundamentais. Às vezes, os cursos, enfim, o curso da moda, com a preparadora da moda, às vezes é um pouco caro demais. Às vezes, até é meio ingrato. Eu falo, ah, façam cursos. Mas façam cursos na medida do possível que se pode. Se juntem entre vocês. A turma já está aí num curso. Então, se juntem em vocês. Façam pequenos grupos de cinco, seis, para ter leituras. E é esse movimento que vai acontecendo. É fundamental a gente estar preparado. E é fundamental isso, trabalhar o corpo, trabalhar a voz, trabalhar a leitura, trabalhar, enfim, investir em si. fundamental. E como é que vai a adaptação tua para a televisão, Carla? Porque, assim, o primeiro trabalho que eu tenho em TV, que foi justamente uma alhação, eu estava lá como testemunha ocular e eu falo muito com a Karen sobre isso, porque a Karen foi exatamente da mesma turma que você, se eu não me engano, não é? Foi, 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 foi. Foi, Sim, foi. Eu me lembro, eu me lembro claramente, eu sempre falo esse exemplo aí com a Karen. Foi uma, foi jogar vocês, assim, na piscina gelada e aprendam a nadar, né? Foi, foi estranho. Eu fiquei, até, eu cheguei na Karen, me lembro da ocasião, eu falei assim, Karen, eu percebi que você não teve muita orientação de onde é que está a câmera, onde é que está a luz e tal, e aí eu dei uma acessorada para ela, ela abriu os olhos e falou, graças a Deus que você me ajudou, porque eu não tinha, a menor ideia do que eu estava fazendo, né? Você teve essa sensação também de ter jogado os leões, assim, dessa forma? Eu acho que eu fui um privilegiado, eu acho que eu fui um privilegiado por ter sido preparado pela oficina. Então, eu sou grato, Rede Globo, por ter me dado essa oportunidade. A oficina foi fundamental para compreender que eu, ator, eu produzo o conteúdo, mas ele tem que ser captado. Então, esse tipo de coisa, posicionamento, projeção vocal, como é que você se coloca, o trabalho do seu corpo, a disciplina na continuidade, isso tudo é com o tempo. Eu acho que é igual você pegar um carro e dirigir pela primeira vez, né? O espelhinho te incomoda, o banco está esquisito, o cinto atrava, tem que engatar a primeira, é tudo muito... só que com a prática, você começa a fazer aquilo sem pensar. Então, é um pouco por aí. Eu acho que o exercício, a prática, enfim, a gente só vai aprender a fazer televisão fazendo televisão ou buscando um curso, né? Que tenha algum preparo, mas é isso, né? Acho que o fundamental é tanta coisa. Eu estava agora num filme, a gente falava isso, né? É sempre um ambiente inóspito, porque nunca vai ser do jeito que a gente imagina, né? Sempre vai ter um vento, ou quando não tem um vento, está calor demais, ou você vai ter que repetir de novo, ou aparecer uma abelha, ou é o figurino que está apertado, nunca vai ser do jeito que a gente imagina. E você tem que fazer bem, tem que entregar. E tem que entregar o máximo que você pode e não ficar frustrado, porque daqui a pouco tem uma outra cena, daqui a pouco tem uma outra cena, daqui a pouco tem uma outra cena, está um pouco por aí. Você sabe que na carreira dos atores, das atrizes, assim, aparecem inúmeros desafios que às vezes fazem os atores, e as atrizes que estão começando na carreira, a se sentirem meio, assim, em perigo de continuar essa carreira e pensam em desistir, né? Sim. Eles falam, questionam a carreira. Você sentiu esse frio da barriga alguma vez ao longo da sua carreira? É, eu acho que o plano B, ele me percorre, sabe? Eu sempre, para dar uma segurança até, porque acho que todo mundo aí já está cansado de saber que a nossa profissão não é uma mata, não é fácil, não é essa maravilha que se pinta, é uma profissão difícil, tem que se dedicar, o mercado de trabalho, hoje em dia, ele está um pouco mais próspero do que era alguns anos atrás, mas ainda assim, é uma profissão árdua, né? Então, desistir percorre por diversos motivos, mas eu acho que eu persisto porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo e... Sabe que, inclusive, você deve até ter falado isso milhões de vezes o conselho da Fernanda Montenegro, né? Para os jovens atores. Ela falou, desista. E você, pessoal, pode dar um Google aí. Não é por... E ela não falou isso como um desdém, muito pelo contrário. Ela falou, porque se você está procurando um lugar de fama, de alimentação de ego, de riqueza, vai fazer outra coisa. Quando você desistir e entender que o... Você não vive sem atuar, construir um personagem, estar ali no set de gravação ou dentro de uma coxilha de um teatro, aí você volta, aí você vai ser um bom ator. Então, é um pouco por aí. E desistir... Enfim, eu tenho diversos amigos que são empresários, que têm um plano B, mas eu sou só ator. Então, eu acho que eu estou... Mas eu confio muito na minha intuição, no caminho que eu acredito, na nossa função social como ator. E as coisas estão acontecendo na velocidade que tem que acontecer também. Você é ansioso, cara? Como é que você lida com a ansiedade? É engraçado, né? Porque eu acho que ator tem que ser... Não pode ser ansioso e não pode ser impaciente. É tipo o médico que não pode ver sangue. Porque a gente é pago não para fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é maravilhoso. A gente é pago para esperar, para ficar lá tendo que se deslocar, porque o nosso trabalho é maravilhoso. Entre o ação e o corta, é brincadeira, é to play. Agora, é muito curioso tudo isso. Mas... Enfim, é... É, a parte chata é esperar, né? Pois é. Se o ator pudesse ser pago pela espera, ele seria milionário, né? Pois é, exatamente. Exatamente. É o que a gente fala. Porque a nossa profissão é maravilhosa, né? Me diz uma coisa, construção de personagem. Qual desses personagens que você fez na tua carreira que você se sentiu mais desafiado para construí-lo? Porque eu sei que você fez personagens super interessantes. Sim. Conta um pouquinho disso para mim, Paulo. É, eu tive uma preparação que foi bem tensa, que foi o protagonista de História de Externa, Rede Record, o Rei Açoeiro. Então, era a primeira novela bíblica da Record. Ainda era um ponto de interrogação no mercado, né? Eu era o protagonista junto com a Gabriela Dulo. Então, assim, foi um projeto da empresa, foi uma atenção especial, era um personagem que demandava um volume de cenas importantes, era o protagonista da história. Então, eu tive uma preparação incrível, né? Por um bom tempo. Trabalhei texto, trabalhei corpo, trabalhei... A gente tinha uma dinâmica muito grande de cenas de luta, cenas com cavalo, figurino. Então, foi realmente, foi uma experiência muito significativa na minha vida. e não só isso, né? A experiência de ser um protagonista, de ter a responsabilidade de um produto, de saber se colocar diante de uma empresa, Tem isso também, né? Diversas reuniões, né? Certas responsabilidades que vão além, que a gente nem imagina, que a gente... A gente não é ensinado para isso, mas que aprendi meio que na marra. Então, foi um momento importante na minha vida. Foi uma experiência muito impactante, assim. Mas, claro, construção de personagem, também tive um neonazista que percorria por todos os preconceitos e ódios que você pode imaginar. Trabalhar aquilo dentro de mim era muito difícil, mas compreendia que a minha função na engrenagem era ser verdadeiro naquele aspecto. Então, foi difícil construir, mas foi um barato de fazer. E todo trabalho tem o seu diferencial, talvez o algo que você tenha que aprender. eu acho que esse frio na barriga, essa busca de todo personagem, eu acho que é fundamental. Sempre tem uma coisa que vale a pena você buscar, que é fora do nosso corpo cotidiano, para você buscar. Eu, às vezes, sempre tento uma atividade física diferente, tento uma coisa que vai se encaixar mais com aquela energia do personagem. Por mais que não seja prático, por mais que o público não vá ver, existe uma construção diferente de cada um. Até porque cada Marcos é diferente, então, mas eu gosto de brincar com isso, de ter a sua verdade e ter aquele momento de fazer diferente cada construção também. Eu vi alguém falando agora aqui embaixo na legenda de que você, quando é que você faz vilão de novo, você é legal, porque você é um cara que transita bem no vilão e no mocinho, não é? Pois é. Bom, com a cara de bom moço eu acabo ficando mais com mocinhos, mas é um barato, o vilão, porque ele movimenta a história, ele acaba gerando conflito, é um barato. A gente sabe que personagens e vilões são muito interessantes. Mas, hoje em dia, até nessa levada de séries, de streaming, tem muita coisa acontecendo nos personagens que são imperfeitos, na perfeição dos imperfeitos. Então, tem muita coisa bacana, novos autores, novas leituras, novas histórias sendo feitas. eu acho que a gente está num momento muito legal também. Você já se sentiu despreparado em algum set de gravação, alguma coisa que você foi fazer e te deu um pânico do tipo, caramba, eu não me preparei o suficiente e a televisão é muito mais rápida do que o processo de preparação. Você já teve essa situação alguma vez? Acho que, graças a Deus, em relação a cena, em relação a estudo, texto, não. Tamanho de personagem para aquilo que eu pude entregar, graças a Deus, não. Errei, com certeza sim. Já devo ter feito coisas que eu, assistindo depois, faria diferente. Mas... Tem problema. Pois é, exatamente. Você acha que eu me orgulho de todas as cenas que eu fiz? Exatamente. Tem cenas que eu tô com vergonha, cara. Até porque o nosso trabalho é comunicar, né? Então, a gente pode se comunicar de diversas formas. É um pouco isso. Então, com o tempo, a gente também vai aprendendo a dominar a técnica, a se comunicar de uma forma melhor, né? Então, enfim, eu acho que o trabalho é sempre esse, né? De conseguir assistir, dar uma aprimorada, mas também não pode sofrer muito, né? Porque se ficar também nesse sofrimento, a gente não tem saúde mental que aguente, né? Mas, assim, você lida bem com essa coisa, essa velocidade da televisão? Porque, cara, é tão gostoso, né? Quando você tem esse tempo para fazer cinema, né? Ou para se preparar para um teatro, uma peça. E televisão não tem aquela coisa pé embaixo, né, cara? Você se lida bem com essa pressão? Pois é, lido. Eu lido bem com pressão nesse aspecto. Então, por isso que tem que estar preparado, né? Eu nunca me senti despreparado de chegar no sede sem ter dominado a cena. Isso jamais. É fundamental você estar com tudo alinhado para chegar lá e curtir, para aquilo não ser um sofrimento. Mas já tive diversas experiências que a velocidade da televisão é positiva. E, ao mesmo tempo, eu acabei de fazer um filme que eram duas cenas ao longo de uma diária inteira. Então, você também tem que aproveitar e curtir aquilo ali. A repetição também é exaustiva. Você saber exatamente o que você fez e repetir aquilo o dia inteiro também é exaustivo. Então, eu acho que tem que curtir todas as formas de se trabalhar. Sim, televisão se deixar te engole porque você tem que estar muito preparado. Eu falo que fazer TV de novo com o carro é dirigir na neblina, né? Porque você tem muito pouco à frente. tem que ter uma atenção absurda e também não dá para ficar muito olhando para trás. Então, é confiar no trabalho que você já fez antes, confiar no seu estudo para você poder estar ali e fazer o que tiver que ser feito. Se eu chegar numa cena, tiver uma cena que for dirigida por você, você fala assim, ó, Marcos, então, nada disso que você está pensando, você vai fazer isso, isso eu tenho que fazer e eu tenho que ir para aquele norte, eu tenho que confiar. essa tua disciplina você acha que vem de família, vem do São Bento, vem do quê? Porque, cara, ser disciplinado dentro da arte é difícil porque a arte normalmente é caótica e ordenar demais é técnico. Então, esse meio termo que a gente chama de caórdico, que é o ideal, é difícil de a gente conseguir implantar isso no processo artístico, não é? Não, até porque, por exemplo, é isso, é se preparar para chegar na hora e não pensar, não fazer, estar, ser. É muito difícil isso. E, às vezes, vai ter uma cena muito complicada que eu vou sair e você vai falar assim, pô, foi ótimo, e eu vou falar, eu não me lembro o que aconteceu. Me dá um... Então, é isso, estar muito preparado, estar muito confiante do seu estudo para chegar na hora e estar disponível, para você olhar no fundo do olho da sua parceira e estar ali presente, para você conseguir sentir o toque, para a respiração fazer encaixado com a respiração de quem estiver em cena com você, para, se no meio da cena você estiver super concentrado com a lágrima caindo, se o câmera fizer assim, você sabe que você tem que dar um passinho para cá e fazer e continuar e está tudo certo. Então, assim, é tudo isso para não pensar e só estar ali, para não ter técnica nenhuma. E o público, hoje em dia, também é aquilo, formado em medicina e em Grey's Anatomy, o público está escolado, então, a galera já sabe demais, a gente compete com reality, com real, então, a nossa interpretação tem que ser o mais genuína, tem que ser o mais singelo, no melhor sentido, singelo, sincero, verdadeiro, porque o público já está em mestrado de teledramaturgia, o público está muito escolado. É, o público é o melhor diretor que tem, né? Exato. O público é exigente, é exigente demais. Antigamente, era autor de novela, hoje em dia, é diretor, é coach, porque a galera está muito bem, assim, e graças a Deus a gente tem uma oferta muito boa de conteúdos em diversas plataformas, YouTube, internet, streaming, TV aberta, TV fechada, tem muita coisa acontecendo em vários lugares, né? Então, que bom que a dramaturgia está chegando nas pessoas. E é natural que o público fique cada vez mais inteligente, mais apurado, mais perspicaz, mais... É isso. Esperto. A gente não pode jamais subjugar o público. A gente sabe que fazer novela tem uma dinâmica, né? Às vezes, você tem que repetir alguma informação, porque não é todo mundo que está ali todo dia. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o nosso público está super escolado, sabe de interpretação, sabe de luz, sabe de gancho, de barriga. É, sem dúvida. E você falou um negócio logo antes de você olhar para o câmera e o câmera dá um... Você tem essa percepção 360 graus de todo o restante, quer dizer, não só o trabalho do ator, mas você consegue perceber a cenografia, a técnica, o roteiro. Você consegue olhar essa coisa mais fora do ator para poder se tornar um melhor profissional? É, eu acho que o ator tem que ser multidisciplinar, em primeiro lugar. Só para te responder que existem cenas e cenas, tá? Porque tem cena que quando eu estou às vezes dentro do olho que eu não enxergo absolutamente nada. E tem cena que você sabe que você vai ter que jogar, você vai pisar para cá e você não quer que a cena pare para você. Então, tem cenas e cenas. Mas eu acho que o ator, independente de qualquer coisa, ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que entender de luz, ele tem que entender de áudio, ele tem que entender de enquadramento, ele tem que entender de maquiagem, porque isso só enriquece o próprio trabalho dele. É um trabalho coletivo, mas que se você pode ajudar o teu colega da luz, fazer aquilo da melhor forma, por que não? E além do que, hoje em dia, a gente está tão self-ator, self-test, self-tudo, que tem que saber de luz, tem que saber de tudo. Mas eu acho que ficar ligado no set de gravação sem a menor aspiração de ser diretor. é para eu poder contribuir com o meu trabalho. Às vezes é isso, projeta um pouco mais, mas se você não sabe porquê, aquilo vira uma coisa na sua cabeça. Não, é só porque o microfone está aqui em cima, ele capta a projeção, então não é nem falar alto, é só falar lembrando que ele está aqui. Pronto. Então isso é a técnica. Saber que a luz, às vezes, a luz está aqui, se a luz estiver de frente, talvez não vai ser tão legal, ou sim, ou é só uma estética, enfim, é fundamental. É legal isso, legal você falar, porque o que você levantou, inclusive, é fundamental, a coisa dos self-tapes, que as pessoas hoje fazem teste em casa. Isso chegou para ficar. Chegou para ficar. Chegou para ficar. como é que você lida com essa coisa de teste? Como é que foi, no início da sua carreira, fazer teste, uma coisa que deixava você tenso? Como é que era essa questão dos testes para você? O teste é sempre um momento de muito sentimento, muito nervosismo. Hoje em dia, com o self-teste, eu acho que é até ruim, porque isso acabou. Eu ainda falo que seria legal se tivesse uma plataforma, a gente pudesse fazer o teste ao vivo para o outro lado, entendeu? Isso para mim seria fundamental. Igual a gente está fazendo agora. Se eu desse para fazer ao vivo, porque essa adrenalina também é positiva, sabe? Às vezes eu faço na minha casa, eu faço, caramba, 50 testes. Qual que eu mando? Que inferno. Não sei, porque não é o que eu acho que seja melhor. É aquilo que o diretor está procurando. Não tem certo, não tem errado. É aquilo que eu posso entregar. Então, é... Enfim, falando do self-teste, é uma realidade, faço um monte, mas... E que... O que é legal é que está havendo um feedback também. Os produtores de elenco estão falando, ó, vi, não foi isso, foi bacana, foi legal. Porque também não é só você entregar e deixa, né? Então, também, por mais que nós estejamos na nossa casa, mandando, tem um cuidado de quem está vendo. Então, já estamos no segundo momento do self-test. Que bom. É, chegou para ficar e eu, particularmente, acho muito melhor. É mais eficiente. As pessoas não têm que se deslocar para outra cidade ou para o outro lado do Rio de Janeiro. enfrentar uma fila... Sem falar que ficou mais acessível. Entendeu? É, assim é muito mais fácil, né? E hoje as plataformas de escalação de elenco estão aí. Não, o OPA é uma plataforma de escalação de elenco. É... E facilita muito a vida das pessoas. Entendeu? E os self-tapes... E os self-tapes também, cara. Assim, você faz inúmeros self-tapes e imediatamente você recebe uma resposta. E eu acho que faz parte dessa coisa de você ficar um pouquinho sem saber o que está sendo... O que você está fazendo. Porque eu acho que agora os diretores e produtores de elenco querem também saber como você é na essência. Como é você de verdade. Talvez não querem ver um personagem, né? Exato. É... E tem uma coisa que eu acho que a gente sempre errou. Acho que o Brasil traduziu o termo audition como teste de elenco quando, na verdade, não é um teste. É uma audição. A gente quer saber quem você é e quer comparar você com a ideia que o diretor tem na cabeça, né? Exato. Teste é uma coisa que você lembra de certo ou errado. Como se houvesse isso na arte, né? A arte não tem certo ou errado, né? Exato. É um teste. É uma audição. Eu quero ver você. Eu quero saber se você está de acordo com aquilo que eu imaginei para o papel, né? É, não. E por isso que é fundamental, né? Aquele papo inicial. Por isso que não pode ficar tão encanado. Você falou bem, né? Não é um teste, né? Se a gente chegar lá com um sentimento bacana, já na sua entrada, o diretor já vê qual é a energia desse ator ou por esse bate-papo. Você já sabe qual é a energia. Se é uma pessoa que vai ser uma... Que vai aguentar um rojão de um ano ali gravando. E mais do que tudo, é isso, né? Se é aquilo que está na cabeça do diretor. então é fazer com leveza, acreditar naquilo que a intuição diz, né? Como você falou, veio para ficar. E que bom, porque a nossa profissão ela é super diversa, né? E graças a Deus a gente está tendo uma... Cada vez mais uma pluralidade, diversas vozes, diversas histórias para serem contadas. Então que bom que está sendo cada vez mais acessível para que atores de diferentes caras, diferentes vozes, sotaques possam também estar contando histórias. Então, veio para ficar. A gente tem que saber lidar com isso. Já tem um cantinho aqui na minha casa que é o cantinho do teste. Já está tudo preparado é o meu estúdio. Porque ainda tem isso, né? Manda para o meu empresário, dá uma olhada. O olhar de fora é fundamental, né? A gente tem alguém que você confie para também te dar um feedbackzinho. Se tiver que repetir tudo, eu repito tudo de novo, porque o estúdio já está montado e se tiver que fazer no dia seguinte a gente faz. É um pouco por aí. Mas é gostoso, né? Porque está bem movimentado, as coisas estão acontecendo, né? No streaming. Eu não sei nem se a Globo está fazendo dessa forma também, mas é uma realidade que veio para ficar. Então, é a gente se apropriar disso e tentar aproveitar. É, e as pessoas entenderem que a primeira seleção de elenco, o primeiro teste, digamos assim, hoje são as plataformas digitais, né? Os produtores de elenco, os diretores, estão procurando vocês, atores, nas plataformas de escalação. Depois que eles identificarem vocês, é que eles vão pedir um self-tape, né? Exato. Se as pessoas não entenderem de coração de que a maneira de se procurar, de achar ator, mudou, as pessoas vão ficar para trás. Claro. É aquele, como é que se fala? Renovar o cadastro, né? Então, é isso, é o cadastro digital, é fundamental, é a cara que a gente está agora. Exatamente. Exatamente. Fundamental. É deixar atualizado, né? É importante, né? O ator, a atriz, compreender que tem que pegar uma grana e investir em si. E isso é uma das coisas, você está sempre com o seu material renovado, compreender que tem que fazer, investir. E quando eu falo investir, é isso, às vezes não dá para fazer um curso de inglês, mas tenta fazer um, buscar uma língua pela internet. Se está vendo um filme pela segunda vez, tenta descolar da legenda, vai ver o acting, né? Do pessoal falando inglês, tenta pegar uma palavra ou outra. Isso é estar buscando, né? Isso é estar tentando aprender. Self-test, então de que forma eu posso entregar um produto que vai ser minimamente iluminado e com áudio bom? O que mais tem aí no YouTube é como fazer o seu vídeo, como não sei o que, não sei o que, né? Investir, compra nessas lojas digitais, não vou fazer um merchan aqui, mas você compra um microfonezinho que tem lá um valor, mas que vai ficar com uma qualidade boa. saber como é que funcionar, posicionar uma luz, para que daí a atenção fique só na gente, na atuação, etc. E, bom, você pode dizer melhor do que eu, né, Ali? O teste pode ter três minutos, mas é que o iniciozinho ele é fundamental, né? Então, porque daqui a pouco os diretores já estão aqui conversando. Será que é? Será que não é? Será que é? Mas será que combina com ela? Não sei o quê. o começo ele é fundamental. Se eu falar que eu só assisto os 20 primeiros segundos, os atores me matam, gente. Eu não ia dizer isso, eu não ia falar isso, mas é isso, é fundamental. Então, tem que saber entregar, né? Então, por isso que eu te falo, é fundamental que o ator seja multidisciplinar, fez um monte de curso de roteiro na pandemia, quer dizer, sem pretensões, mas para eu poder também, enfim, num outro momento, estar apresentando alguma coisa, né? Por isso que eu falo, se juntem em grupos de seis, grupos de... E aí façam uma leitura. Última quarta do mês e primeira quarta do mês, aí você já cria um grupinho, aí posta na internet, aí já tem um roteirista que vai querer testar um texto. Fiz isso demais. Com a Itepera Gibe, com a Karen, a gente fez, organizamos grupos, leituras. E você está fazendo, você está praticando e juntando gente. E aí, às vezes, ah, vai ter, vou fazer um trabalho, peguei um trabalhinho, me ajuda a postar aqui, a tirar uma foto. Aí são os seus colegas de trabalho. Então, é difícil criar isso. Mas eu falo, pô, gente, se a gente se unir, é tão melhor, sabe? Então, confiem nos grupos, façam esses grupos, se ajudem, leiam, se exercitem, porque é muito ruim você chegar no lugar e estar despreparado. Mas também é muito difícil você estar com muita grana para estar investindo toda hora no curso que está bombado. Então, é isso. Tem que saber aproveitar, ler muito, né? Por isso que eu falo, por exemplo, ter consciência corporal. Então, vai fazer uma luta, se não pode fazer uma luta, faz um yoga para ter uma consciência de corpo, para você saber, né? Ter um controle de tudo. E isso está aí na internet, né? Você pode botar aí no YouTube. Então, é... Eu acho que os atores que estão interessados, eu acho que é sempre positivo. Fiquem de olho, né? Em o que tem pré-estreia, agora que está voltando, né? Não percam uma pré-estreia, não pela boca livre, mas para estar ali vendo, para estar interessado, para estar fazendo contatos, para estar com outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Legal. Você sente que o mercado está reaquecendo, Marquinhos? Ah, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu já tenho aí, vai fazer 17 anos, né? De TV. E, num primeiro momento, era... A gente só tinha TV aberta, né? Então, até nesse movimento, eu fui para a Record com uma boa oportunidade. Sou muito grato às oportunidades que lá eu tive. Fechei um contrato por um bom tempo. Mas era muito ruim para o mercado e para o público. ter poucas opções de teledramaturgia. Sempre falo, né? É uma pena que os investimentos nos outros canais não deram certo, porque seria tão bom, né? Se cada canal tivesse um núcleo de alguma coisa. E agora, com a entrada do streaming, pelo menos a gente tem aí quatro bons lugares aí que estão produzindo conteúdo nacional. Tem os canais fechados também, que produzem séries bacanas. A gente tem o Globoplay aí também fazendo muita coisa. Enfim, todo mundo conhece tudo o que está fazendo. Então, graças a Deus, o mercado está se abrindo. Os profissionais estão aí acompanhando. Então, a gente vê grandes nomes fechando com esses canais. O que dão confiança para o público, para as pessoas, para o mercado é muito bom. Então, eu vejo um momento muito positivo para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uns dez anos aí pela frente para tentar desmistificar essa história de que ator vive não sei o quê numa boa, sabe? Infelizmente, a gente pegou aí momentos de muito ataque à nossa profissão, o que foi muito cruel, eu acho. e a gente tem um longo período aí pela frente para desmistificar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um cenário muito positivo no streaming. No cinema, infelizmente, eu já não vejo tão positivo. Mas, existe um investimento pelo streaming. Mas, se a gente for depender da Ancine, as coisas não estão muito fáceis. E, infelizmente, nos teatros, a gente vê um teatro fechando a cada semana por conta da especulação imobiliária. Enfim, nesse aspecto tão pouco complicado. É, isso pode acontecer com os cinemas também em breve, né? Pois é. A gente vê os cinemas de rua fechando, enfim. Por um lado, então, por isso que eu falo, a gente tem que compreender a função social do nosso trabalho. A pandemia ficou todo mundo fechado dentro de casa, consumindo cultura, da nossa importância de falar. A gente ficou tanto tempo vendo a reprise, era tão bom quando a gente falava o que estava acontecendo naquele momento, da gente se ver como sociedade na tela. Então, a gente tem uma função muito importante e a gente tem um longo período aí pela frente para tentar adequar isso de novo na cabeça das pessoas. Tem um comentário aqui do Fabrício Marijanchevich. Eu não sei se eu pronunciei certo. Marijanchevich. ele fala que é uma pena que as escalações estejam sendo feitas através das redes sociais porque acabam privilegiando as pessoas com muito seguidor. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso porque essa justamente é a importância, Fabrício, das plataformas de escalação de elenco, porque elas são justamente para atores ou profissionais que estejam investindo em suas carreiras. não de modo algum colocando de lado as pessoas que têm muitos seguidores porque nós temos excelentes atores que também têm muitos seguidores. Então, eles fazem as duas coisas. Tem outros atores que são geniais que não têm tantos seguidores mas que vão que têm o seu lugar também. Então, eu acho legal que a gente tem que observar com carinho essa nova tendência desses talentos que estão vindo e talentos entre aspas porque cada um tem o seu talento na sua área, entendeu? E a gente não pode deixar de reconhecer que algumas pessoas com muitos seguidores têm o dom da comunicação. Não estou falando que é um ator ou tal mas que têm o seu mérito por algum motivo. A gente não sabe que cada um tem o seu. Mas eu acho uma questão interessante da gente abordar. É a gente entender quem são os atores quem são os influenciadores e quem está nos dois. porque existe essa camada e aí assim só estou respondendo aqui essa questão do Fabrício que realmente as redes sociais talvez não sejam os melhores lugares para fazer a escalação mas sim essas plataformas de escalação de elenco como é o caso do UFA. Sim. Até porque os produtores de elenco são pessoas muito sérias. Eu acho que eu fico imaginando esse diálogo de um produtor de elenco ouvindo uma ligação de um diretor super bravo mas como você escalou essa pessoa e o produtor de elenco falou assim não, mas ele tem muitos seguidores o produtor de elenco não vai fazer isso ele vai falar não, ele é bom ele vai aguentar ele vai fazer então é claro que hoje em dia a gente tem o termômetro do número de seguidores mas isso não é uma condição sine qua non pelo menos não sou eu que escalo mas eu prefiro acreditar que não que vocês diretores não tem esse tipo de visão compreende o trabalho do ator compreende a dinâmica do dia a dia do set os resultados internos porque também tem isso já fizemos três novelas já sabemos exatamente o que deu certo o que não deu isso é um termômetro fundamental e assim para a turma que está começando é legal também não se vender para essa ideia do número de seguidores não de modo algum claro é importante saber que a rede social é uma plataforma sua é importante compreender também a sua função como ator pode estar estudando mas sempre tem uma como eu falei que a nossa a nossa produção é tão plural tão diversa sempre tem algo da sua vida que você pode emprestar falar chamar atenção convergir uma atenção para algo e não precisa necessariamente a sua produção de conteúdo ser a da moda ou ser algo que vá te mostrar de uma forma que você não gostaria muito pelo contrário tem que ser o seu diário você tem que estar ali abrindo para o mundo a intimidade do seu trabalho daquilo que você está pesquisando é tão ampla a nossa produção de conteúdo e tão rica e tão interessante e que eu acho que vale a pena investir nisso sabe compreender que mas também se não quiser está tudo certo se for uma pessoa mais fechada está tudo certo nós somos plurais sempre que eu te falar uma coisa assim tem que ser não tem que ser nada às vezes tem que ser o melhor aquilo dentro de si mas todos nós podemos mas é claro por exemplo quando eu falo tem que ser paciente ah mas eu sou impaciente eu não sirvo para isso não é isso é que dentro de si você tem que buscar a maior paciência possível e por aí vai sem dúvida a Luciele também falou aqui que estão dando muita importância ao número de seguidores Luciele é um momento que o mercado está tentando entender isso vai ter um período de acomodação o mercado vai errar vai começar a escalar a gente já fizeram com muitos seguidores com pouco desempenho artístico e aí vai voltar atrás vai entender que fez um erro então o mercado também está aprendendo com isso entende e vai voltar atrás então cada um tem o seu tem o seu espaço agora uma verdade absoluta que todo mundo tem que entender é que existem novas formas de se colocar nas mídias existem novas mídias existem novos canais e com isso existem novos tipos de comunicadores uns artistas outros meros comunicadores e outros mais duas coisas então é um momento da gente olhar e sentir coração aberto mesmo o que está vindo sem preconceitos entender que cada um vai ter o seu espaço exato e é isso somos plurais ninguém ninguém tem que seguir uma receita de bolo porque isso só gera ansiedade você querer se comparar com uma trajetória não vai funcionar com você só vai te gerar expectativas não é porque fulano está fazendo uma determinada postagem que você tem que fazer também ou é porque faz uma determinada ação que você tem que fazer também acho que não é um pouco por aí acho que cada um tem que confiar na sua história tem que se preparar tem que buscar estar sempre se aperfeiçoando do que é humano a gente ainda tem esse privilégio que a gente se abastece do que é humano então se você conversa com uma pessoa de mais idade mais sabedoria você ouve uma história você vê um jeito de falar uma forma de se comunicar isso é tudo muito rico então é isso que eu te falo hoje em dia as redes sociais estão aí para ajudar até os empresários falam pô busque um cadastro para você estar atualizado porque são os novos tempos eu acho que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas e compreender que isso só serve para que a gente seja mais plural e que a gente consiga ter maior alcance nesse momento exatamente Marquinho sensacional querido muito obrigado por você estar aqui cara eu acho que a galera o número de pessoas enfim aplaudindo e falando coisas incríveis você tem uma legião de fãs é é pessoal muito bacana muito engajado bom queria aproveitar inclusive para mandar um beijo para os meus fãs tem pessoas que me acompanham já há 17 anos isso é um lado muito bonito da produção a gente que acompanha que torce que sabe o que está acontecendo veste a camisa então eu queria aproveitar aqui o espaço para mandar um beijo para todos os fãs clubes e FCs e gente que gosta que torce isso é um lado muito positivo da nossa profissão e eu só tenho a agradecer então os pequenos espaços que a gente pode ser grato acho que eu não teria como não aproveitar isso mandar um beijo para todo mundo aí e continue acompanhando e torcendo que tem muita coisa boa para vir aí tenho certeza e que estejamos juntos muito em breve com certeza e para a galera que acompanhou pessoal que se interessa por atuação que são atores aspirantes atores interessados que sigam aqui o perfil op oficial que visitem a plataforma opa.com porque é um lugar do ator é um lugar onde nós estamos dando todo o apoio necessário para a projeção do ator ou aspirante ator para a carreira e papos como esse de hoje com o Marquinhos só ajudam a gente a elucidar esse caminho mostrar como ele foi como ele pode ser como ele deve ser então eu queria te agradecer imensamente Marquinhos porque você é um cara muito inteligente muito curto e com a visão muito clara da carreira e considerações como a sua e oportunidade de compartilhar a sua experiência ela é muito rica e muito muito engrandecedora para esse público todo tá? Pô, Marcio agradeço aí é sempre um barato estar contigo já tivemos experiências profissionais muito boas espero ter contribuído aí com a turma que está aí na ralação gente, não é fácil realmente é um caminho difícil mas curtam a trajetória estejam sempre buscando sempre estar preparados o melhor de si não sejam tão ansiosos as coisas acontecem na hora que tem que acontecer mas eu acho que um bom profissional aquele que se dedica sempre vai chegar e vai mostrar um bom trabalho é isso que eu acredito legal fala filha Marquinhos, obrigado a live vai ficar gravada aqui no perfil do Opa Oficial para quem quiser assistir eu compartilhar depois Marquinhos, um beijo grande queridos, saudades vamos falar mais tá? fechado muito obrigado pelo teu tempo imagina, que isso eu que agradeço boa noite a todos beijo grande valeu valeu Marquinhos boa noite a todos